Oi amigos e amigas do município de Manicoré, hoje estamos comemorando mais um ano do aniversário de Manicoré, mais um ano de elevação de Manicoré categoria de vila. Sabemos que estamos passando por um momento difícil, um momento de dificuldade não apenas em Manicoré, mas em todo o mundo. Nós queremos aqui, neste momento de dificuldade, parabenizar todos aqueles que vêm lutando com suas ações em relação à Secretaria, Secretaria de Saúde no combate ao Covid. Queremos também parabenizar e agradecer todos os órgãos que estão aqui em apoio à Secretaria de Saúde, como aí a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, coordenações de educação, tanto coordenação de educação municipal, como também a coordenação de educação do Estado, todas as secretarias municipais que estão nos ajudando no combate ao Covid. Mas esse é o momento, gente, nós deveríamos estar aqui falando de alegria. Nós estamos completando 142 anos e, por esse motivo, nós queremos aqui parabenizar todo esse povo, trabalhador, tanto trabalhador da cidade como da zona rural, trabalhador rural, que está aí produzindo alimento para a população de Manicoré. Então, nossos parabéns pelos 142 anos da elevação de categoria de vila a todos os munícipes e a toda a população do município de Manicoré. Legenda Adriana Zanotto